O senador Luiz Carlos Reis foi homenageado pela bancada progressista da Assembleia Legislativa Gaúcha. Por proposição do líder Sérgio Turra, ao lado da esposa Sandra e familiares, recebeu reconhecimento pelo trabalho realizado na defesa dos interesses dos gaúchos. Reis acompanhou a apresentação do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso de um novo pacote de reformas econômicas que deverão suceder o debate previdenciário. As medidas fazem parte do Plano Mais Brasil, que busca descentralizar recursos, impor medidas de responsabilidade fiscal para a União, Estados e Municípios e viabilizar a retomada do crescimento. E o senador Luiz Carlos Reis conseguiu, junto ao presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Rodrigo Sérgio Dias, a regularização da creche Maria do Carmo em São Borja. O valor orçado para a retomada e conclusão da obra é de aproximadamente R$ 2 milhões. O FNDE já liberou parte do valor. Reis conseguiu, junto à Casa Civil, garantia de apoio aos municípios atingidos pelo último vendaval no Rio Grande do Sul. Até o momento, 29 municípios decretaram situação de emergência. Somente em Canguçu, mais de 40 pontes foram destruídas e 9 mil quilômetros de estradas vicinais estão prejudicadas. Também um apelo ao governo estadual, para que o governo estadual revalide e confirme o estado de emergência desses municípios. O reconhecimento é fundamental para que a gente possa ajudar e o governo Bolsonaro quer e vai ajudar. Foi aprovado na Comissão de Educação do Senado o projeto de lei nº 3135 de 2019, que intitula o município de Vacaria como capital nacional dos rodeios crioulos. Reis recebeu a sugestão do vereador do município, Marcelo Dondé. Para o parlamentar, trata-se de justiça e envolvimento histórico de Vacaria, com os rodeios e a valorização da nossa tradição. A matéria segue para apreciação na Câmara dos Deputados. Foi aprovada em primeiro turno no Senado Federal a PEC paralela à da Previdência. Reis destacou que esta é uma conquista de todos os brasileiros e que, a partir dela, o país retomará o crescimento econômico. A maior reforma da Previdência que eu participei no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e também no governo Michel Temer. A maior reforma feita é essa do governo Bolsonaro, que foi uma conquista da sociedade brasileira. O povo foi às ruas, pressionou e deu certo. Na segunda-feira, serão votados os destaques da PEC paralela. Reis apresentou emendas que foram acatadas ou apensadas. A filantropia foi uma dessas conquistas. A Constituição, em vigor, isenta as instituições beneficentes de assistência social da contribuição para a seguridade. Ponto que, depois de muito debate, foi mantido no texto. No setor rural, através de emenda, Reis conseguiu a cobrança da contribuição previdenciária nas exportações agrícolas, apenas para quem exporta e não recolhe impostos sobre a folha de pagamento, mas sobre o faturamento, procedimento comum nas chamadas cadeias verticalizadas, que produzem, industrializam e vendem os produtos. Entre os beneficiados estão os setores de vestuário e calçados. Reis articulou a liberação de recursos para o Instituto de Ciências Básicas de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi concedido R$ 1,4 milhão e autorizado o remanejamento de mais de R$ 10 milhões para investimentos nas obras de construção do Instituto em Porto Alegre, que beneficiará toda a comunidade. E já na próxima semana, Reis continua o trabalho de apoio à proposta de emenda à Constituição nº 5 de 2019. A PEC regulamenta a prisão após condenação em segunda instância. A ideia é acabar com a insegurança jurídica e colocar esta emenda na Constituição, impedindo injustiças. Uma resposta do Senado e do Congresso ao povo brasileiro diante daqueles que buscam atalhos para impunidade. Legenda Adriana Zanotto